Vou te mostrar agora o jeito certo de estudar anatomia. Primeiramente, foque em criar mais intimidade com a figura humana, estudando gestual, e resolva a perspectiva do desenho usando formas básicas como caixas e cilindros. Somente depois disso, comece a estudar e desenhar músculos. Do contrário, você nunca vai conseguir desenhar a figura humana de imaginação. NÃO! Trabalhar um peso de linha melhora a leitura e adiciona profundidade ao desenho. Para iluminar, separe primeiramente a área de luz da área de sombra e, no fim, uma luz de recorte para deixar o seu desenho mais tridimensional.